o serviço de hoje a gente vai estar instalando essa máquina basculante aqui para o cliente vou estar mostrando não tanto a máquina mas sim o suporte tá são suporte já praticamente montado né a gente tem a regulagem aqui para todo tipo de motor da gara em piscininha de gport a gater aquelas gara em antiga né então a gente tem um furo e o furo um pouco maior aquele lateral vou falar bem desse suporte aqui ó que eu falar para você não tem melhor para mim no mercado ele é bem resistente no material urbanizado então quando a gente colocar aqui ó diferente daqueles séculos e raleiro vem aqui solta os pedaços de ferro e você não consegue pintar por trás ele começa a escorrer aquele ferrugem aquela coisa feia aquele limo né então esse suporte que eu gosto bastante tá então ele já tem essa regulagem e esse furo até maior os motores da piscininha que o parafuso parafuso é 13 nesse aqui o parafuso é parafusinho 10 né ele passa sossegado tá vendo que dizia o quanto da piscininha o parafuso é maior por isso ele já fizeram com furo um pouquinho maior ó tá tá colocando aqui para o cliente suporte no final vou montar um link aí para quem precisar adquirir suportes aqui no mercado livre tá tem a regulagem aqui então a gente consegue regular a máquina onde a gente precisa aí ó tá tá vou estar mostrando aí como é fácil e prático então depois que a gente está lá regula consegue puxar a máquina mais para frente ou mais para trás para que ela não fique dando pancada no portão tá então é um excelente suporte aí então vamos começar aqui pelo nosso braço da instalaçãozinha da máquina basculante proteger o piso do cliente né que é extremamente necessário vamos aqui achar o eixo né então daqui até aqui vou puxar 29 tá tem gente põe os seus 24 aí mas cada um trabalha do seu modo aí e eu ponho 29 tá em outros vídeos aí eu já expliquei o porquê o 29 mas vamos lá vamos fazer a marcação vou soldar e depois a gente vai conferindo aí a instalaçãozinha dela aí beleza eu começo sempre pelo braço tá porque quando eu pôr o braço aqui quando eu pôr o braço eu auto automaticamente vou ver exatamente onde o motor tem que ficar a distância que ele tem que ficar então eu centralizo o braço e foi o motor aqui ó ele vai passar ali pelo braço entendeu a gente põe oito oito e meio 9 começa instalando o motor com a medida para lá eu não começo pelo braço então braço que vai mostrar para mim onde a máquina tem que ficar porque se a gente joga muito o motor para lá o braço começa a puxar começa a torcer né ou para cá ele começa a empurrar muita folha para lá se a gente põe aqui a gente centraliza o braço vê onde ele vai dar instala a máquina conforme nosso braço beleza vou fazer a marcação aqui depois a gente dá sequência no vídeo aí seguinte ó já soldei tá com os 29 ali ó senta centro já vem a tintinha aí já aproveitei ó deixei o eixo aqui ó serra lhe deixou muito grande ele fica pegando aqui no social aí ele fica dando pressão na fechadura fechadura e não deixa fechar tá então você tem que ficar batendo social e às vezes tranca às vezes não é só tirar um pouquinho mais aqui eu já aproveitei já tirei tá vou passar a lixadeirinha então vocês observa que quando fecha o social ele não encosta tá ele não pode encostar senão ele fica dando pressão na fechadura e acaba ficando ruim para fechar agora não tá belezinha tá vendo então tá zeradinho aí ó tá pintei agora vamos montar o suporte na máquina tá a gente observa que ali em cima a gente tem os parafusos ali em cima até uns 15 centímetros 20 centímetros para baixo da ponta vou pôr um suporte puxando né vou pôr outro aqui embaixo e outro no meio beleza vamos amontar elas aí com o suportezinho a gente não pode esquecer de cortar o suporte tá eu fui ali conferir a medida tá já cortei os três ó para que ele encaixe aqui dentro aqui ó tá porque senão ele vai ficar na medida errada tá então encostei a máquina conferir a medida que tava aqui em cima aqui entre ela e o braço tá o pino da máquina não bater lá em cima tá e cortei o suporte tá então não é a peça inteira que a gente vem e coloca tem que conferir a medida beleza vou montar na máquina e vou mostrar aí como foi o seguinte eu montei puxei os 20 centímetros da parte de cima tá a de baixo também joguei aqui próximo do moto redutor tá e dividir o meio e coloquei outro suporte do meio tá bem travadinho com arruela e tudo ó tá então a gente vai levantar ela agora aqui eu vou fazer a marcação tirar tinta senão não consigo soldar ó então eu ponho marco então raspadinha com a lixadeira para soldar poder pegar legalzinho entendeu aqui com suporte ó eu praticamente deixei alinhadinho ali ó levanta o meu braço tá vendo ó para mim ver a altura que eu vou ter de alumínio ali ó para não ficar passando muita coisa lá em cima tá vendo ó tá vendo ó então eu regulo ali ó levanta o portão na altura máxima tá vendo ó com o suporte ele apoiadinho ó eu vejo exatamente onde eu consigo ali ó melhor ponto tá vendo que ela tá alinhadinha ó então aqui eu vou marcar tirar tinta para quando bater a solda não ficar fazendo buraco ali tá vendo ó depois eu regulo ele fechou passei o risco né marquei onde vai o suporte só tirei a tinta onde eu vou soldar não tiro tudo tá para depois não ficar descendo aquele lima aqui ó tá não tirar a proteção então eu só marquei ali onde eu vou soldar dou um pontinho de solda depois vem reforçando aí a estrutura dela tá mas tirei para mim conseguir bater o eletroda ela soldar sem ter que ficar fazendo buraco fazer aquela borroqueira de solda aí beleza como eu disse ó soldei tá os três suportes agora vou dar acabamento vou pintar tá legalzinho vou deixar no final do vídeo um linkzinho para quem precisa adquirir essas três peças aqui tá pelo mercado livre beleza aqui como eu falei ó a gente tem a chavinha 13 e solta aqui ó consegue regular máquina para lá ou para cá então a gente trabalha conforme necessita aí ó tá vendo eu passo cegadinho tá vou deixar aqui dá uma pressãozinha né se eu deixar muito reto se fosse máquina rápida deixaria bem retinho tá como não é então quem quiser assistir os vídeos aí das instalaçãozinha speed no meu canal tem os vídeozinho aí tá mas aqui eu tô focado hoje na instalaçãozinha desse suporte aqui orientar como fazer então vocês observam aqui ó se eu precisar levar para lá eu levo só trazer para cá eu trago também tá então o suporte ele é muito bom até mesmo no acabamento acabamento final e regulagem da máquina tá então consigo levar lá para lá ou para cá tá acho a medida exata aperto depois eu soldo aqui dá um pontinho de solda aqui já era beleza depois vou pôr um parafusinho blocante aqui na ponta outro aqui porque a tampinha abriu não tem parafuso no meio né eu vou pôr um parafusinho aqui beleza acho que é isso aí ó vou dar acabamento aí a gente vai ver como ficou aí no finalzinho ver se ela tá retinho alinhadinho portão tá vendo o motorzinho tá alinhadinho ó beleza beleza deixa eu dar acabamento ali fica melhor aí vou deixando meu número aí ó quem precisar só chama no whatsapp aí eu vou finalizar tá vendo ó então tá zeradinho joguei uma tintinha aí depois vou jogar outra mão para melhorar beleza vou regular aqui ó vou testar aperto parafusinho ali ó regulou ele conforme eu preciso vamos ver se funciona a máquina tá funcionando beleza quem precisar e adquirir o suporte zinho vou deixar um linkzinho aí ó no final do vídeo beleza três suportes aí galvanizado cantoneirinha tá tubinho e ferrinho chato ali beleza fechou até o próximo vídeo aí ó valeu tchau tchau